A minha entrada na PEN foi muito positiva para mim, tanto como profissional, como pessoal. Eu não estou enfrentando muita dificuldade em lidar com o time, porque dentro da minha carreira eu sempre tive uma certa dificuldade em cada time que eu passei. Cada time, cada grupo, você tem uma certa dificuldade. Seja como lidar com as pessoas dentro de jogo, como lidar com as pessoas fora de jogo, como você vai se portar para aquele time. E eu não enfrentei isso nesse time, o que está sendo, assim, magicamente incrível. Eu não estou enfrentando dificuldade para jogar o League of Legends, eu não estou enfrentando dificuldade para lidar com as pessoas dentro do meu time, eu não estou enfrentando dificuldade para lidar com a minha organização. Então, assim, está sendo muito positivo mesmo, eu nem sei explicar. Possivelmente eu esteja passando pela melhor fase minha da minha carreira, tanto profissional quanto pessoal, e me agrada muito, estou muito satisfeito. Cara, eu acho que não só com o time, mas com o Matos também, que a gente já jogou antes. Está sendo muito legal trabalhar com eles de novo, porque eu gosto bastante de trabalhar com eles, porque eles são pessoas muito legais fora de jogo, e dentro de jogo, como eu sou uma pessoa mais líder, eles são as pessoas que me seguem, assim, e seguem bastante o que eu falo. E eu acho eles muito bons no que fazem, mecanicamente, com os champions deles. Então, não só com o time, mas trabalhar com o Matos, com o El também, com o Diogo também, está sendo tudo muito legal. Cara, eu acho que o ponto-chave da nossa vitória, a nossa vitória não foi hoje contra o T1. A nossa vitória, para mim, independente desse resultado, foi a semana em que tivemos. Não só essa semana, mas todas as semanas de treino, praticamente. Como eu falei, eu não estou enfrentando dificuldade, meu time está sendo tudo muito bom, então está dando tudo muito bom e está sendo tudo muito positivo. Então, a minha vitória não foi hoje contra o T1, a minha vitória foi hoje como time, como coletivo. Acho que todo mundo trabalhou muito bem, tanto nós, jogadores, quanto a staff. Então, essa foi a nossa vitória hoje, poder passar isso para o campeonato. A PEN, ela agrega bastante, porque é um time muito antigo, então, eles já tiveram praticamente todos os jogadores antigos do cenário já passaram por lá. Então, tem certas posturas, certas atitudes que eles não toleram mais, porque eles já passaram por muita coisa, então eles sabem o que é o bom, o que é o melhor para os jogadores. Tem uma concepção boa, a staff deles. Então, isso está sendo muito incrível. Eu não estou fazendo muito esforço também. Assim, eu faço o meu esforço, mas a parte deles como organização e como staff está sendo muito legal. Muito obrigado a todo mundo que torceu. Focar agora para a gente manter esse ritmo, a gente manter essa constância, o que foi hoje muito bom contra o 2-1 e é um time grande, então não foi sorte nos resultados. Focar bastante para continuar nisso e trazer bastante alegria para a melhor torcida do mundo. É isso, valeu! A experiência na PEN, como eu falei... Não, calma, deixa eu botar.